Fala aí galera, beleza? Então, tomamos a decisão aí de viajar para a Ilha Sul e estamos saindo um dia lindíssimo aqui de Tauranga, né? Mas o inverno está chegando aqui, a cidade vai dar uma queda aí na questão de volume, de viagem de Uber, né? E Christchurch tem uma vida mais agitada, por ser uma cidade maior, né? Então eu vou mostrar um pouquinho meu último dia aqui, né? Não vou mostrar muita coisa não, porque vocês já conhecem bastante aqui, mas vou mostrar um pouquinho aqui como está sendo meu último dia, vou dar um mergulho também aqui no mar. Olha que dia lindo que está hoje aqui, está até pena largar aqui em Monte Maganui, né? Está um dia maravilhoso, o pessoal está fazendo ali a escolinha de stand-up paddle, a maré está baixa aqui agora, dá para ver aquela pontinha lá. Aqui são as huacas, né? As canoas havaianas e aqui está meu auto-home. Então, vou dar um mergulhinho ali agora e já vou cair na estrada aí. Valeu, até mais, galera. Então, galera, voltei do mergulho aqui agora, foi muito bom e vai deixar saudade, mas tem que ir, muita gente. Então, pessoal, acabei aí de finalizar as coisas que tinha que fazer no motorhome, né? Fechei a válvula de gás lá fora, que aqui no Nova Zelândia, se você dirigir com gás, a válvula de gás ligada e a polícia te parar, eles checarem isso aí você, é uma multa de 300 dólares. E fechei também os compartimentos aqui todinho de cima, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, fechei essa parte aqui, vem aqui que fica aberta. Fechei todos os vidros também, né? Que o vento acaba mudando a cortina de posição. Fechei todos os vidros, fechei esse vidro lateral. Fechei também aqui, ó, o quartinho que é o banheiro, né? O quartinho da bagunça. Esse vidrinho também, que essa porta fica balançando muito, né? Fica tremendo, por causa do vento. Venho aqui e passo também, ó, o lacrezinho aqui na porta, para não ficar abrindo. Fechei os vidrinhos laterais também. Então, estou preparando os equipamentos aqui também, né? O drone está aqui, as baterias carregando. GoProzinho aqui também, para fazer uns vídeos bem bacanas para vocês aí. E esse aí, está meu casaco aqui do lado. Com a minha luva, né? Apesar que está um dia quente aqui em Tauranga hoje, mas descendo lá para a ilha, para a parte sul, vai estar mais frio. Então é isso aí, pronto para começar a viagem. Essa nova aventura aí até Christchurch. Atravessar a balsa e mostrar um pouco mais da Nova Zelândia para vocês aí. Valeu, galera. Até mais. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar e deixar um comentário do que você quer saber sobre aqui a Nova Zelândia. Valeu, até mais. Estamos chegando aqui agora em Papamoa. Eu vou passear o carro no posto mais barato aqui. Estamos aproximadamente às 7 horas do Wellington. São 2h20 agora da tarde. Estamos saindo um pouco mais tarde do que eu pensava, mas devemos estar chegando lá pelas 10 horas. 10h30, vai ser bom que a gente já chega, já dorme já. Vou dar amanhã cedo, trabalhar um pouco no Uber lá. Para quarta-feira está embarcando para Pictor, né? Pegando o Ferry Bolt e pegando e chegando em Pictor. A gasolina está cara aqui nesse momento. A gasolina está 2,69 e o diesel está 1,95. Geralmente, na época boa aí, é 1,60 diesel e 2,30 a gasolina, mas está bem alto o preço. Então, galera, fui abastecer os carros ali agora, né? Abastecer, ó. Por isso, está ali atrás. Gastei aqui, ó. 108 dólares de diesel para botar 55 litros. O diesel está 1,95. Aqui está a viatura. Esse é um amigo nosso aí, que está aí, que vai com a gente. Jack Sparrow. Jack Sparrow. O tanque estava quase cheio também. Botei 23 litros. Deu 63 dólares. Quase 64 e quase 24 litros. Preço da gasolina, 2,69. Está bem caro para Nova Zelândia, muito caro. Vão ser aproximadamente 1,000 quilômetros rodado, né? Até a Crash Search. Sendo que vai ter uma parada em Wellington, que dá 550 quilômetros aqui. Então é isso aí. Vamos que vamos ir. Chegaram em Crash Search. Vamos lá, vamos para a Crash Search. Valeu, galera. Até mais. Rotorua é uma cidade localizada na Ilha Norte e possui cerca de 53 mil habitantes. Quase um terço são maores. O nome Rotorua se origina do roto, que significa lago. E rua significa dois. Então seria a cidade dos dois lagos. É conhecida também como a meca da mountain biking, sendo possível encontrar muitos locais para a prática do ciclismo e de aventura. Então, galera, estamos aqui já chegando quase em Taupo, 50 quilômetros de Taupo. E chegamos ali na metade do caminho, praticamente o quarto aí da viagem, né? E vocês dois ainda vão chegar lá. Fala aí, galera. Então, chegando aqui na cidade de Itaupo. É uma cidade super bonita, muito interessante. Uma cidade que tem um charme especial, até mesmo porque o inverno aqui nas montanhas gela bastante. Então, vira uma atração de esqui. E a cidade fica lotada. Lotada. E a cidade fica lotada. Então pessoal, estamos atravessando agora a Desert Road, que é uma estrada que eu gosto Eu gosto muito de viajar nela, é uma estrada super bonita, tem muita coisa assim, cachoeira, rios, beleza, é uma estrada meio deserta No meio da Nova Zelândia, hoje não está dando para ver o Monte Taranac porque está fechado E eu também estou indo em direção ao Wellington, ele não fica na minha frente, não fica muito filmar aqui Mas é isso aí, vou continuar a viagem, estou praticamente no meio da viagem para Wellington já Volto mais duas horinhas e meia, são cinco, seis horas de viagem Vamos aguardar aí o que vai acontecer amanhã, valeu Continuou com a viagem, aliás está linda Chegar a noite agora, não vou conseguir filmar muito né, mas estou mostrando muito para vocês aí Estou tentando mostrar o máximo que eu posto para vocês, das belezas aqui da Nova Zelândia, das estradas Valeu, vamos continuar, até mais Vamos, vamos um lugar para parar o Motorhome agora né, o Júri já parou o carro, já parou o Priza ali na frente já Estou estacionamento ali, não vou parar agora, falta duas horas e meia para chegar ao Wellington Está muito escuro a estrada, não é que não é boa Mas, melhor parar né, não está com tanta pressa para chegar ao Wellington assim Amanhecido a gente sai tipo antes de sete horas da manhã, tomamos café da manhã É mais tranquilo, mais seguro também né, se quebrar, alguma coisa pode acontecer no meio do caminho No dia é muito mais fácil você conseguir ajuda e tudo mais Então estou chegando aqui, vou mostrar para vocês Antigo celeiro aqui, que tem aqui E aqui tem um clube de bolichos também Parece que eles ficam parados aí, o pessoal jogando bolis né Bom que tem um banheiro aí também Então é isso aí, o dia que vai ficar por aqui agora Parar, vamos dormir E amanhã eu continuo, valeu, até mais aí Música Bom dia galera, então acordamos aqui nessa cidadezinha a 250km de Wellington né Chegamos aqui ontem, eu perguntei ali no supermercado Onde tinha um lugar que a gente podia dormir aqui de graça né Estou preparando meu café aqui agora Chaleirinha já no fogo E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco Onde eu cheguei Está mais frio aqui hoje né, estamos indo para o sul Como eu falei com vocês, mais frio fica E aí chegamos nesse lugar aqui Chegamos até a noite Era umas sete e meia Muito legal, porque Tem uns banheiros bons aqui Fica em volta De um centro de esporte, de rugby E também De boliche Lugar tranquilo Um banheiro muito bom Vocês viram aqui ó Chuveirinho aqui Tem essa pia também que é maneira Pode lavar a louça aqui ontem à noite A gente ia até filmar, mas estava cansado da viagem Isso que é legal na Nova Zelândia Sempre acaba achando um lugar para Poder dormir seguro Com segurança E uma qualidade de banheiro E estrutura né Mas é isso aí Vou lá ver minha água está esquentando Fazer o café Hoje é dia que fazer barba Fazer a barbinha hoje também Terça-feira E vamos que vamos Então galera, vou mostrar para vocês aqui Onde nós estamos aqui agora Na Nova Zelândia né Então nós saímos aqui de Tauranga Viemos descendo por aqui Por Rotorua Taupo E chegamos aqui agora em Taiap Taiap é uma cidadezinha pequenininha Que tem aqui No meio Onde nós paramos tem esses banheiros Dormimos aqui de graça E estamos descendo agora para Wellington Uma viagem aproximadamente Aí se der tudo certo 2 horas e meia, 3 horas Para finalizar aqui em Wellington Para amanhã estar embarcando para Picton Que é aqui Então é isso aí galera Vamos continuar a viagem Vamos que vamos Até mais Tchau 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 Se inscreva no canal 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 O espaço número 15 Então galera, chegamos aí Agora vou achar o espaço pra mim aqui E falo com vocês daqui a pouco Até mais aí Chegamos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto